Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no meu canal. Esses dias eu fiz um vídeo como você monetizar o seu Instagram, começar a ganhar dinheiro com os seus anúncios, com tudo mais. Como monetizar no Instagram? E agora eu quero fazer um vídeo mostrando para você quais são os requisitos que você precisa ter para monetizar, porque não é bem simples assim como parece também para a monetização funcionar aí na tua conta. Tem que ter uns requisitos que o Instagram pede. E eu vou mostrar para você então hoje quais são esses requisitos até o momento que o Instagram solicita para que você consiga fazer a monetização. Beleza? Então se você ainda não é inscrito no canal, de costume eu tenho que te pedir que clique ali no botãozinho vermelho, clique aí não custa nada, se inscreva no canal para você sempre receber as notificações. Lembrando que as redes sociais sempre acabam se atualizando cada vez mais. Então se você acaba sendo inscrito e ativou as notificações, sempre que tiver novidade eu vou estar informando vocês e para você estar sempre atualizado sobre todos os assuntos aí, redes sociais, tecnologia e muitas coisas legais que são abordadas aqui no canal. Então vamos lá para o vídeo, para mostrar na tela agora quais são os requisitos que você precisa ter para começar a monetizar teu canal. Muito bem então pessoal, já estou aqui na minha conta, agora logado aqui na minha conta do Facebook e vou entrar aqui na minha página, tá? Então vocês tem que entrar na página de vocês, porque é na página da gente que a gente vai encontrar lá o gerenciador de conteúdo para nós ver os requisitos e tal. Bom, vem comigo. Cliquei na minha página, já estou entrando aqui na minha página agora. Entrei aqui na minha página, já estou como criador de vídeos aqui na página do Facebook, tá? Estou falando da página do Facebook nesse momento. Então olha só, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que descer aqui em estatísticas, tá? Você vai clicar em estatísticas. Você vai vir aqui depois em, olha só, conteúdo de marca. Vamos em conteúdo de marca. Clicou em conteúdo de marca. Vamos aguardar abrir aqui. Tá. É o estúdio de criação que eu quis dizer no começo, tá? Lá pelo Instagram você não vai ter acesso ao estúdio de criação, então tem que ter a tua página pela página do Facebook que você vai encontrar e ter o estúdio de criação. Você pode também digitar lá no Google em estúdio de criação, só que lá no pelo Google ali você vai cair direto na tua página, como caiu aqui, tá? Aqui já vai direto aqui no estúdio de criação. Esse é o estúdio de criação do Facebook, da página do Facebook no caso, mas tem o Instagram aqui, ó. Tá? Então aqui tem a monetização do... da página, né? Que as páginas do Facebook podem ser monetizadas, né? Se você não sabia que a tua página do Facebook, conteúdo do Facebook da página pode ser monetizado. Tem um vídeo meu aí também, só procurar no meu canal, que explica como monetizar os seus vídeos pela sua página do Instagram, tá bom? Tá. Mas aqui então a gente quer fazer o quê? A gente quer ver as monetizações pelo Instagram, olha só. Então você vai clicar aqui, pode ver que mudou aqui, já ficou mais uma cor aproximadamente com o Instagram. Então aqui nós vamos clicar em monetização, que é o que a gente quer saber aqui, ó, sobre a monetização. Eu vou procurar minha conta aqui no caso, aqui já vou colocar aqui minha conta, a minha conta aqui, né, pra mim mostrar pra vocês. Então olha só o que acontece. Aqui tem conteúdo, eu não acabei publicando conteúdo aqui, acho que tem só dois aqui, né? Então, olha só, tem que publicar conteúdo. Pra publicar o conteúdo você vem aqui, ó, criar uma publicação, né, que você escolhe pra onde você vai, né, pro feed do Instagram aí ou IGTV, pra ele aparecer aqui e ficar carregando, pra você ter bastante conteúdo. Se você quer monetizar, começar a ganhar dinheiro com o Instagram, você tem que começar já se preparar. Então, aqui, pessoal, é que a gente vai já ver, então, aqui tem os conteúdos que vão ficar todos, tem os conteúdos aqui, tá? E aqui, ó, tem o candidatário pra você começar a monetizar, tá? Bom, vamos clicar aqui, então, pra nós vermos o intuito do vídeo e os requisitos. E aqui, então, vai estar os requisitos, então, pessoal, que vocês precisam saber. Estes são os requisitos, tá? Lembrando que o Brasil é o segundo país, né, só tá funcionando a monetização do Estados Unidos, mas o Brasil já tá em segundo lugar pra eles liberarem a função no Brasil. Então, devido à pandemia, eles pararam agora, né, mas logo, logo, assim que tudo normalizar, a monetização do Instagram vem com tudo, tá bom? Então, é bom a gente já saber tudo que precisa pra estar preparado. Então, olha só, no caso, a minha conta não tá preparada pra ter a monetização aqui do Instagram, tá? A tua conta não é elegível para o gestor de colaboração entre marcas. Então, o que que precisa ter pra mim, né, pra conseguir pra mim ou pra vocês, tá tendo, alcançando tudo isso, tem que ter tudo isso pra monetização. Olha só. Então, ó, conta pública ou ativa no momento? Então, atualmente, no caso, né, é pública, né, a minha conta é pública, né, vocês têm que ver a conta de vocês, com certeza se tem uma conta, ela é pública. Você tem que ter aqui uma conta profissional, conta comercial ou criador de conteúdo pra participar. Eu tenho aqui 10 mil ou mais seguidores. nos últimos 60 dias, no mínimo, mil interações em publicações, numa combinação de gostos e comentários, tá? Ou, no mínimo, 100 horas de visualizações de vídeos originais. Originais, pessoal. Não é pegar videozinho de comédia, videozinho de qualquer outra coisa que você vê na internet, baixar e publicar ali. de sua autoridade, tá? Vídeos que você criou, vídeos originais, tá ok? Senão, não vai dar certo. Residência nos Estados Unidos. O que que isso diz? Aqui, no caso, eles estão dizendo que, nesse momento, já está funcionando somente nos Estados Unidos. Assim que liberar no Brasil, vai estar escrito residência no Brasil. Tá? Então, não se preocupa com isso aqui. 100 históricos de infrações em conteúdo. Ou seja, aquilo que eu comentei ali. Então, daqui a pouco, você pega vídeo que não tem direitos autorais, músicas, coisas assim, você publica no Instagram lá e aí começa a receber uma restrição ou a tua conta já foi banida alguma vez, você já fez alguma, já teve alguma infração no caso de perder a tua conta, de ter que ir recuperar, por publicação enganosa, sem direitos autorais, no caso que eu já falei, né? Então, você tem que cuidar muito isso. Se você teve alguma infração, alguma coisa com a tua conta, algum problema já com ela, pode dificultar um pouco mais, talvez para você conseguir monetizar teu Instagram depois, tá? Então, esses aqui são os requisitos, tá? Pessoal, já mostrei o passo a passo para você chegar aqui no estúdio de criação. Esse portfólio aqui é algo interessante aqui que eu vou comentar, é só um comentário que ele vai fazer o quê? Vocês vão ter que colocar aqui nesse portfólio os melhores conteúdos seus. Vocês vão criar um portfólio teu ali e vai colocar os teus melhores conteúdos ali para que depois as empresas, os criadores de marca lá, eles depois vão poder selecionar as pessoas, o perfil, o nicho das pessoas que trabalham. Por exemplo, se eu trabalho num nicho tal, as empresas vão visualizar o estilo de nicho que eu tenho e eles vão ver se é adequada para os anúncios deles aparecerem. Ou, no caso, também o Instagram, ele vai fazer a seleção, vai fazer a seleção de anúncios e vai destinar para cada tipo de Instagram para aparecer, tá? Então, nichos que o Instagram mesmo vai avaliar e vai colocar depois conforme eles escolherem, tá bom? Então, o portfólio é bom, uma dica é guardar conteúdos bons. Você já depois não sei, tem que ter bastante conteúdo bom para estar colocando aqui e criar o teu próprio portfólio. Aqui em definições, pessoal, vai ser aqui, provavelmente, vai ser onde vocês vão fazer as configurações de vocês da conta, vão adicionar a conta de pagamento de vocês. Por exemplo, provavelmente vai ser um PayPal. Então, provavelmente, se você já não tem uma conta lá, já crie para ter. Então, vai ser, vocês vão ter que adicionar as contas de pagamento de vocês aqui. E aqui vocês vão ver, vão acompanhar, no caso, os rendimentos, os pagamentos e tudo mais. Vai ser aqui, vai ser a aba de configurações. São chamadas agora de definições, mas podem estar mudando logo mais. Como eu sempre digo, muda muita coisa nas redes sociais, tá? Mas o mais importante, então, os conteúdos que você já tem que começar a criar aqui para estar se preparando para a monetização. E aqui o candidatário, então, que é mais interessante para você acompanhar e começar a atingir estas metas aqui para você se tornar uma pessoa que vai começar a ganhar com o Instagram, ganhando com a monetização. Beleza? Muito bem, então, pessoal, é isso aí. Esses são, então, os requisitos que você, agora, de começo, já precisa saber para você já começar a se preparar, preparar a tua conta do Instagram para estar depois, quando tiver tudo certinho, ela ser aprovada aí e você começar a monetizar o teu Instagram, colocando, tendo anúncios nos seus vídeos de IGTV, anúncios nas lives, anúncios em tudo mais aí para você monetizar e também nas lives ganhar dinheiro lá, tá? Que o pessoal vai poder aí te pagar pelo teu conteúdo, tá? Então, os anúncios... Bom, coisas que eu já comentei num outro vídeo que está lá no meu canal sobre aqui, sobre as monetizações, que é sobre a monetização no Instagram. Assista esse vídeo aí também para você entender como que você vai receber dinheiro no Instagram. Se você quiser entender um pouco mais, esse vídeo também está ali no meu canal, tá? Só procurar ali e vai ter. Hoje o vídeo era sobre os requisitos, então eu deixei os requisitos para você aí, para você já se preparar aí, assim que tudo normalizar, o Instagram vem com tudo, com a monetização e a tua conta já está bem toda preparada e com certeza já vai ser aprovada e você vai começar a monetizar. Beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, porque vai vir vídeos novos, sempre vou estar lançando vídeos interessantes aí com novidades aí para você estar sempre acompanhando, beleza? Então, eu fico por aqui e eu aguardo... Ah, se você tiver alguma dúvida, tá? Pode me seguir, me segue lá no Instagram, osmarcola, me segue lá, pode me chamar, pode tirar suas dúvidas lá também ou deixar na descrição do vídeo aqui, tá bom? Então, agora sim, eu fico por aqui e aguardo você já no próximo vídeo. Tchau, tchau! Beleza, pessoal? Separei dois vídeos aqui do lado para vocês continuarem assistindo. Talvez você não encontrou um vídeo que você queria no meu canal, então vou deixar mais duas opções aqui para você continuar assistindo e também no botão de se inscrever se você ainda não clicou em se inscrever. Então, clica aí do lado, se inscreve e, claro, ative as notificações. E se gostou desse vídeo aí e quer receber vídeos mais, deixa seu like, porque assim o YouTube percebe que você gostou desse estilo de vídeo, desse tipo de vídeo, desse conteúdo sobre e ele vai te enviar mais vídeos sobre e vai notificar você sobre os novos vídeos. Então, deixe seu like aí que é muito importante. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!